Como lidar com donos de estabelecimentos resistentes? Esse é o Mayara Vale Responde, essa dúvida é da Mayara e se você também tem dúvidas sobre consultoria, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e me acompanha no vídeo até o final, tá? No meu entendimento, na minha experiência como consultora, quando isso aconteceu, de o dono estar resistente, eu percebi que faltou, da minha parte, uma falta de alinhamento do processo. Explicar pra ele certinho como o processo vai funcionar, quais são as etapas, quais serão as mudanças que serão implementadas, qual que é a responsabilidade dele em relação ao processo, qual é a minha responsabilidade, pra que ele se sinta à vontade em relação a tudo que eu vou fazer, porque ele já entendeu tudo que vai acontecer, tá? Então é super importante que esse alinhamento seja feito, porque muitas vezes o dono que está mais resistente é porque ele nunca passou por um processo de consultoria, você não informou pra ele tudo que ia acontecer, você não informou que seriam implementadas mudanças, mudanças geralmente incomodam, então é normal que a pessoa se sinta mais resistente quando ela não está à vontade com o que está acontecendo. Então é importante que você sente, faça uma reunião, converse com ele, tire todas as dúvidas, esclareça tudo, pra que ele possa dizer o que ele pensa, onde ele concorda, onde ele não concorda, vocês podem rever esse processo, repensar nessas mudanças, tá? Então, sentar e fazer uma boa reunião com esse cliente vai te ajudar bastante. Nunca bata de frente, porque você não sabe o que ele está entendendo ou não. Então sente com ele, converse, esclareça, tire todas as dúvidas e reajuste esse processo de maneira que seja interessante para os dois lados, para o consultor e para o dono também, tá? Até porque sem a autorização do dono, sem a presença do dono ativa nesse processo, dificilmente nós teremos bons resultados. Então é importante que ele seja feliz e comprometido para que esse processo realmente seja um sucesso, tá bom? Espero ter te ajudado, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo, a sua dúvida pode virar um vídeo aqui do Maiara Vale Responde, tá? Te espero no próximo, até lá!